... que ele não vai passar essa herdade que Jacó deu seu filho, é uma herdade de anos, aonde ele se cai e conquistou aquela terra, e essa terra ela tem um poço, aonde se essa terra ela é favorável a José, a qual ele deu seu filho, isso fala que aquele poço, não é o poço atrás da casa, é o poço na frente, porque quando chegasse um viajante, ele tinha como beber água e dar água aos seus animais, isso vai entender que todo poço na época tinha água para alimentar os homens dos animais, Jesus não vai quebrar, Jesus agora não vai vir e vai sentar em cima do poço e dizer, eu estou quebrando tudo aquilo que Jacó fez, não, a Bíblia diz que ele vai estar do lado, olha para mim, do lado, oh glória, cansado, com os pés cheios de poeira, ali ele vai esperar alguém, oh glória, ali alguém vai chegar, é porque você ainda não entende o projeto de Deus dentro da sua história, aleluia, porque o projeto de Deus na nossa vida, não é aquilo que você vê, é aquilo que ele já sabeu que vai acontecer na tua vida.